Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela audiência. Eu peço que você verifique a sua inscrição e deixe o seu gostei. Hoje é 13 de fevereiro de 2023, Dia Mundial do Rádio, Dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Vamos aos nossos destaques de hoje. O Dia Mundial do Rádio foi instituído pela Unesco em 2011 e celebramos em 13 de fevereiro. A data tem por objetivo conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da liberdade de gênero, de expressão, dentro deste setor da comunicação social. Infelizmente, no Brasil, a grande maioria das emissoras de rádio não atua segundo esses princípios, infelizmente mesmo. Servem aos grandes grupos econômicos, aos seus interesses e aos interesses dos grupos políticos. No nosso estado, aqui no Piauí, a situação é tão crítica que a participação popular foi praticamente abolida dos meios de comunicação. Se tornaram meros porta-vozes do Palácio de Karnak. Eles são o que se pode chamar, literalmente, de inimigos da verdade e da decência. Um enfermeiro da área de saúde indígena com atuação na Amazônia desmente a falácia do atual governo petista sobre a questão dos Yanomamis. Ele afirma que a desnutrição nas tribos é cultural e que crianças e velhos são deixados sem comida pelos próprios índios. Segundo ele, a mentalidade indígena entende que idosos não servem mais para labuta diária e crianças, a partir de uma determinada idade, precisam aprender a se virar sozinhas e têm que plantar, caçar ou pescar para poder comer. É cultural, enfatiza o enfermeiro. Ele também falou sobre a questão do garimpo e relatou que os territórios indígenas são abertos para exploração pelos próprios índios, em sua maioria, em troca de armas. Segundo ele, essas armas seriam usadas em confrontos com outras tribos. Os garimpos levam, na verdade, muitos problemas para a região, como o avanço da poluição sobre as águas, por conta do mercúrio usado na mineração, além do escasseamento das plantações. O enfermeiro, que pede para não ter sua identidade revelada por motivos óbvios, disse ainda que o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, foi o que mais distribuiu cestas básicas de alimentos aos índios. O suposto presidente Lula tem feito vários ataques à autonomia do Banco Central e à política de juros da instituição. Mas quais são os seus verdadeiros objetivos ao promover essas agressões públicas contra o guardião da moeda brasileira? De acordo com observações de economistas renomados, o propósito do elemento de garanhuns é tentar uma justificativa para a sua própria incompetência no comando da economia do nosso país. Se não, vejamos. Pessoal, a matéria é da revista Cruzoé e diz exatamente o seguinte. O álibi de Lula. O presidente, ou suposto presidente, tenta criar a narrativa que culpa o Banco Central pelo baixo crescimento contratado para este ano. Nas últimas semanas, Lula tem buscado criar uma narrativa alternativa que coloca no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a responsabilidade sobre o baixo crescimento econômico contratado para este ano. O artigo é do Felipe Hermes, da revista Cruzoé. Diz o seguinte ainda. Trata-se, acima de tudo, de um álibi. Coisa de criminoso, não é? Lula sabe, desde antes de ser eleito, que o país crescerá pouco em 2023, 2024 e assim por diante. Não há mágica a ser feita. O crescimento depende, acima de tudo, de um aumento da produtividade, algo que não ocorre no Brasil há décadas. Ninguém sabe nem quando foi realmente, pelo menos pelos anos 80, final dos anos 70, realmente nós tivemos um crescimento econômico com base na nossa produtividade. O fato é que o crescimento econômico parece distante de se estabelecer de maneira duradoura no país, em especial pelos conflitos e mudanças de rumo feitas a todo instante. Todo governo que entra faz a sua própria mudança, coloca aí os seus próprios mecanismos de atuação ou de regressão. No caso do Lula, de regressão. O Lula está agindo como se fosse aquele elemento que foi candidato em 89, 94 e 98. Em 2002, ele lançou aquela carta aos brasileiros, fez um governo relativamente em sintonia com o mercado, que deu certo. Mas agora ele quer ir ao arrepio de tudo isso, quer ir contra tudo isso, ressuscitando aquele elemento dos anos 70 e 80, aquele líder sindical. Quer dizer, ele quer fazer um governo sindical. É o que ele está lançando ao país com suas declarações mais recentes, coisas cada qual mais estapafúrdias. Nós temos aqui essa outra afirmação, que nos chamou também bastante atenção, por parte do Arminio Fraga, ainda tratando sobre a questão do Lula na economia. Ele disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é o único a considerar que os juros estão altos. Realmente os juros estão e isso tem um propósito. Segundo o Arminio, é inegável que os juros são altos, mas a solução para tentar reduzi-los não passa por declarações que reduzem a confiança dos agentes econômicos na capacidade do governo de manejar de forma responsável as contas públicas. Quem é que ainda tem confiança no Lula? A não ser os próprios petistas, por conta da mamata, não é? Por conta da irresponsabilidade fiscal. As taxas de juros são mesmo uma questão fora da curva. O Brasil é um ponto fora da curva. Mas para mim está mais ou menos claro que se o Banco Central sozinho não está conseguindo dar conta, ou até está, mas está custando caro, isso quer dizer que precisa da ajuda fiscal do governo. Para Arminio Fraga, que foi presidente do Banco Central, ataques de Lula ao BC e seu presidente, Roberto Campos Neto, geram dúvidas em relação à disposição de manter a disciplina fiscal. O que é disciplina fiscal, minha gente? É gastar dentro da realidade econômica do governo. É gastar dentro daquilo que o governo arrecada. Arrecada, coisa que o PT não sabe fazer, coisa que o PT não fez em seus governos anteriores e que não vai fazer agora. Ele, para começar a governar, já conseguiu a autorização do Congresso Nacional para gastar 200 bilhões de reais com programas sociais sem a necessidade de prestar contas eficazes e efetivamente desses recursos. Ou seja, responsabilidade fiscal zero. O Lula quer colocar nos outros a culpa pela sua própria incompetência. Bom, e para fechar o nosso vídeo de hoje, eu quero trazer aqui essa outra informação sobre o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Ele reapresentou um pedido para a abertura de CPI, que é aquela famosa CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. investigar as irregularidades, segundo ele, promovidas pelos dois organismos judiciários ao longo das eleições 2022. Segundo ele, já foram colhidas 104 assinaturas, sendo necessárias 171 para a abertura da comissão. Apenas três estados não tiveram, até o momento, nenhuma assinatura. Quer saber quais são? Então, Piauí, 100% lulista, Maranhão, 100% lulista, Sergipe, 100% lulista. Ou seja, a CPI do abuso de autoridade não interessa aos petistas, aos lulistas, aos esquerdistas. Mas por que, se vai ser investigado é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral? O que é que o PT tem a ver com isso? E por que é que os petistas e esquerdistas, a serviço do governo Lula, estão querendo evitar que essa CPI aconteça? E, lamentavelmente, por que é que os senhores deputados e deputados federais do Piauí não assinaram o requerimento de CPI para investigar uma coisa tão cabal e tão gritante que saltou aos olhos no ano de 2022, como essas irregularidades aqui enunciadas pelo deputado Marcelo Varrata? Sinceramente, o Piauí continua sendo uma vergonha da política nacional. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Aqui, Tony Rodrigues, além da notícia.